Fala galera, aqui é o Tio Spino Fala galera, Spino Fala Lari, Cori Spino Então, já que já sabem tá, o vídeo de nada largou de boa, agora vamos lá Agora vamos lá fazer as perguntas vamos responder as perguntas e vamos responder as perguntas agora qual seu dinossauro favorito? o meu, já sabem, ou o espinossauro? o meu, o espinossauro o meu, o espinossauro então, próxima pergunta qual seu anime favorito? o meu, é, One Piece terceira pergunta qual personagem, qual seu qual sua música favorita? eu gosto mais de rap nerd tipo, tem um rap lá do Zabuz Amomoti, coisas assim tá, então vamos lá qual seu personagem favorito de um anime? qual seu vilão favorito de um anime? o meu vilão favorito é, tipo assim se for pra comparar um vilão favorito tipo, no começo eu gostava eu gostava até, eu gosto um pouco do Barba Grande do Barba Negra mas não é um problema ele ficou ruim aos poucos porque, tipo sério quando ele virou um Eucum ele perdeu toda aquela tipo, ele perdeu tudo tipo, o que deixava ele legal porque antes ele tentava seguir um sonho de conseguir a Yami Yami No Mi e também virar um reto pirata tem alguns motivos mas, ele acabou sabe ficando mais chato e ficando meio burro porque, sabe tava dando frutas apelando essa pessoa que entra aí a qualquer momento agora vamos fazer perguntas tá, agora tá, agora vamos responder perguntas da série agora qual é qual é porque qual foi a inspiração pra fazer aquelas duas que a gente passa o Spinezé e o outro lá bem o Spinezé foi inspirado no Sonic Ezer e a atitude dele não parece muito Sonic Ezer por isso mas as atitudes dele e a personalidade foi inspirada no Alastor lá da série lá tá agora o que como que tem tantos híbridos na ilha se nós só vimos três crianças só sabemos se a gente só viu o Spinez se transformando o Spinez se transformando em híbridos simplesmente porque tipo eu não queria tipo criar um cara ia ser muito difícil fazer tipo um monte de cela com um monte de crianças presas então eu pensei em fazer só mostrando como que era a hibridação o que que aconteceu qual é o poder das maldições as maldições são frutas que aparecem às vezes no mundo é melhor é melhor a gente falar de foda assim no último vídeo tipo é vamos fazer assim eles deixaram no mínimo em cinco blogs aí compartilhar pra todo mundo e a gente faz tá então vamos lá a primeira coisa tipo os personagens tá vamos fazer assim então eu vou falar o nome de três personagens que vão aparecer na série que vão aparecer na série e tem modições tá bom o espinazé na real vou contar o espinazé e o espino normal como os mesmos então já sabemos que esses dois tem o tupa que vai aparecer no próximo episódio e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e e e e tá agora o que aconteceu quando depois peraí e e e e o que aconteceu depois de vocês terem matado o o o o que o que aconteceu depois de matar o rudy e o outro lá bem bem depois eles mataram tipo eles eram alfa então nós matamos os alfa então nós que viramos o alfa da região sul mas e sim tá agora vamos ver outra pergunta existe um rex existe um rex no nesse mundo sim existe um híbrido com rex e ele é o alfa da região norte mas ele é gente fina diferente dos outros ele fica na dele é tipo ele vem as vezes ele vai lá pedindo comida e já que ele nunca mexeu com a gente a gente dá um pouco tá agora vamos ver qual personagem tipo agora vamos lá a história do trodonte foi inspirada em que anime ou em que desenho olha anime foi inspirada no lamífero o mesmo lamífero é um chope tá agora outra pergunta aqui foi boa porque a letícia é a única mamífera híbrida de mamífero pré-histórico que tem na série não existe outros mamíferos só que ficam numa região separada eles ficam na região sudoeste que é uma região que está sendo protegida pelo díga tá agora a próxima qual vamos ver a próxima aqui deixa eu ver quando porque a menina tequila ela aparece porque a menina tequila é diferente das outras séries porque a menina tequila às vezes parece diferente comparado das outras séries de creepypasta bem isso porque eu queria fazer ela ser uma masoquista porque na história dela era mais ou menos uma masoquista tá tio Espino por cima você odeia o Rex tecnicamente eu não odeio o tio Rex só que ele é meio tipo assim o único tipo assim o tio Rex existe o tio Rex tinha um canal chamado tio Rex que ele por algum motivo gostava de provocar depois surgiu outro canal com o tio Rex só que esse canal é gente fina tipo é mais legal tá agora agora vamos falar agora vamos falar outra coisa tio Espino você fica falando que o seu Deus é o Chip Rex 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 Espino mas você está tecnicamente namorando uma loba Loli mano não é Loli já fala de primeira não é Loli não é Loli não é Loli eles são humanos realmente são híbridos humanos então não é nada errado terceiro para de me shipar com o tio Rex porque eu não sou viado é que foda sabia tá agora tipo assim eu tenho que falar agora vamos falar sobre cura sobre qual vilão agora vamos lá qual são os próximos vilões mano tem o arco agora tem três arcos que eu vou revelar para vocês três arcos o arco Scorched Scorched Earth que foi inspirado no arco numa palavra Scorched Earth o arco o arco o arco do subterrâneo e o arco e o arco e o arco das ilhas o arco das montanhas só vou dizer que só tem esses três arcos que foram revelados porque os outros arcos eu ainda estou pensando em fazer tá tio Espino tio Espino qual é o próximo quais são as criaturas existem outros tipos de criaturas além de animais pré-históricos existem outras criaturas híbridas além dos dinossauros e animais pré-históricos é eu 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 já pensei até em fazer um anagarmi na série botar um anagarmi já que algumas dos dos arcos vai ser inspirado do arco então eu pensei em fazer um anagarmi ou animais do arco só que daí eu percebi que poderia dar uns problemas então eu não quis fazer bom qual o ladrãozinho, baiano, o que voa ou o que corre do requests o o o agora vamos falar os três vilões desses três árvores o o vai ser o verme da morte É, é um verme da morte alfa. Agora, o outro mapa lá, que é o arco lá do... Qual o próximo arco? Tipo, tem o da montanha, o do Scorched Earth e o subterrâneo. O subterrâneo vai ser, tipo assim, a Reaper. Aquele alienígena lá. A rainha alienígena lá do arco. Aquela aqui, aquela lá do... O pior é que ele é o escravo dela, eles são os escravos dela junto com os Reapers machos. Não, ele vai ficar debaixo da terra. Agora, o terceiro... Agora, o terceiro arco, que é o arco das montanhas, o vilão será um giga... Vai ser o giganotossauro, só porque o giganotossauro é um monstro das montanhas. Porque todo mundo que joga arco já viu um giganotossauro numa montanha. É, esse foi o vídeo. Se inscreva no meu canal... Se inscreva aí no canal, dá like e se inscreva no canal do Yuri. Vai no canal do Yuri, o nome dele é... 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 É...